Vamos iniciar aí, galera, a resolução da questão de número 97. Então, numa escola mista, existem 30 meninas, 21 crianças ruivas, 13 meninos não ruivos e 4 meninas ruivas. Então, nessa escola, existem quantos meninos? Vamos aí fazer o diagrama matricial, tá certo? Para resolver essa questão. Então, eu vou dividir aqui em quatro regiões, tá certo? Meninas eu vou representar pela letra A, menino eu vou representar pela letra O, tá certo? Então, ruivo eu vou botar aqui por R e não ruivo por R e Tio. Só para a gente lembrar aí as regiões, quem está nessa região aqui é uma menina ruiva, perfeito? Quem está aqui é uma menina não ruiva, quem está aqui é um menino ruivo e quem está aqui é um menino que não é ruivo. Então, vamos tentar preencher esse diagrama aí. Existem 30 meninas, então, nessa linha completa deve aparecer 30, perfeito? Eu não sei quantos vêm para cá nem para cá, mas eu sei que na linha completa tem 30. São 21 crianças ruivas, então, nessa coluna deve aparecer 21, tá certo? Eu não sei quantos para cá, quantos para cá, mas na coluna inteira são 21. 13 meninos não ruivos, então, 13 vem para cá porque menino está aqui, não ruivo está aqui, então, 13 meninos não ruivos e 4 meninas ruivas. 4 meninas ruivas, ó, menina e ruiva, perfeito? Então, conseguimos colocar todo mundo aí do enunciado, agora vamos tentar terminar o preenchimento, vamos lá. Se nessa linha tem que aparecer 30, então, está faltando quanto para chegar nos 30? Está faltando 26, então, preenchemos isso aqui com 26. Para chegar nos 21, está faltando quanto aqui? Está faltando 17, perfeito, pessoal? Então, só para a gente brincar um pouquinho, nessa linha aqui eu também tenho 30, 17 mais 13 dá 30 e nessa coluna 26 mais 13 dá 39. Só para vocês perceberem que está tudo certinho, 30 com 30 dá 60 e 21 com 39 também dão 60. Então, 60 é o número total de pessoas, só que ele quer saber aqui a quantidade de meninos. E a quantidade de meninos é essa linha aqui completa, né? A quantidade de meninos é linha completa, então, nós temos 30 meninos. A alternativa correta é a letra A. Cuidado para não se confundir e na pressa acabar marcando a letra D. A letra D é a quantidade total de pessoas. A letra A diz a quantidade total de meninos, que no caso, são 30 meninos. Perfeito? Então, questão 97 resolvida. Valeu, pessoal!